A criatividade é considerada um grande trunfo em qualquer fase da nossa vida e na infância ela é ainda mais importante. Afinal, ajuda as crianças a resolver problemas, encontrar saídas artísticas e tornar a vida mais divertida. Nesse período de férias escolares, os pais podem aproveitar o tempo ocioso para promover momentos que estimulem a criatividade e manter os pequenos ativos e entretidos. Segundo a professora de educação infantil de uma escola localizada no distrito de Barão Geraldo, a criatividade das crianças atinge o pico, geralmente, antes dos seis anos de idade. À medida que elas crescem, a inibição natural se torna mais controlada e elas tendem a ser mais cautelosas em relação a seus esforços criativos. Mas nada impede de você estar sempre estimulando. Então esse estímulo acontece em vários ambientes. Não necessariamente só na escola, mas em casa também. A professora ressalta que a primeira coisa a se fazer é permitir que eles explorem o que há na própria casa e deixar que a sujeira aconteça. É interessante criar um ambiente para que eles possam brincar, criar. E esses objetos necessariamente são coisas que precisa comprar. A gente tem tudo isso em casa. Fita, tesoura, papel, cola, todos os objetos de utensílios da cozinha, que não sejam perigosos, faca, nada disso. Mas os objetos de plástico, que a gente tem bastante. Tudo isso pode virar um espaço lúdico para eles criarem. Confira agora algumas dicas compartilhadas pela professora para estimular a criatividade das crianças durante esse mês. Estimule os sentidos. Peça para a criança descobrir o som de diferentes coisas pela própria casa. Faça receitas para ela experimentar sabores novos ou coloque uma venda e diga para tentar adivinhar o que irá colocar nas mãos. Inclua momentos na natureza na programação. Deixe ela ter contato com a grama, pegar pedras, folhas e gravetos. Ela pode reunir tudo isso e criar uma cidade imaginária. Deixe a criança ficar entediada. Não sinta que você precisa preencher o tempo todo com atividades, pois o tempo ocioso também é importante. Após passar por ele, coloque alguns itens seguros que tem nos armários da cozinha, por exemplo, e peça para ela criar uma brincadeira com eles. Aposte em páginas em branco. Compre cartolinas e fale para ela desenhar coisas novas. Reúna materiais recicláveis. Deixe a criança explorar e produzir brincadeiras a partir deles. Elas podem recortar, pintar, criar novos brinquedos, ou seja, dar novas utilidades para esses itens. A criação com objetos faz com que a criança seja bem criativa e isso vai refletir sim em todas as matérias, em todo o desenvolvimento dela. Isso já é comprovado, é científico, né? Então quanto mais você estimula, mais essa criança vai ter repertório para ela ter desenvolvimento cognitivo, enfim, de todas as áreas. As crianças super aprovaram a proposta da atividade e soltaram a imaginação. Eu desenhei um vulcão. Eu fiz um chocalho e dois espelhos. Tinha um vulcão, tinha um laser e tinha um chocalho. Você gostou? Sim. Tinha um bilcão. Tinha umатель. Não cimela. Tinha um pouco. Tinha um bilcão. Tinha um bilcão. Tinha um bilcão. Tinha uma bilcão.